Oi! Mais uma vez os Simpsons prevendo o futuro. Calma que eu vou te explicar. Como vocês provavelmente já sabem, os Simpsons já previram várias coisas, como o desastre de 1 de setembro, o Trump assumindo a presidência, a Covid, enfim. E os fãs de Simpsons perceberam que, enfim, de novo, isso rolou. Essa teoria se baseia num episódio que saiu em dezembro de 2011, que é esse daqui, e no projeto que o Mark Zuckerberg lançou em 2021, que é o Metaverse. E agora eu vou te explicar porquê. Basicamente, o que é esse negócio de Metaverse? Basicamente, resumidamente, é tipo um universo virtual, assim, que você pode trabalhar, encontrar pessoas, criar, tipo, mundinhos e tal, ver séries junto, enfim. Vocês podem ler mais sobre isso, mas, ó, criar avatar, conversar, encontrar amigos, comprar coisa virtual, enfim. Mas se liga nas semelhanças. Isso é parte do episódio de 2011. Isso é o que o Mark Zuckerberg apresentou ano passado. Tipo assim, é literalmente igual. Tem que contar que nesse vídeo que ele fez apresentando todo o projeto, ele fala que é basicamente um mundo novo e não sei o quê, e dentro dele você pode fazer várias coisas diferentes, e olha como é que o episódio basicamente começa. Ela é entrando, assim, nesse outro universo. Metaverse. E dentro tem várias opções de você fazer várias coisas diferentes. Enfim, tem várias coisas semelhantes, parecidas, iguais. E sim, se você já está tão cansado de prever o futuro, né? Me deixe saber aqui nos comentários o que você achou dessa história. E aí E aí